Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Isabel, sou artesã, sou gaúcha. O vídeo hoje é pra mostrar mais um trabalho pronto. Eu fiz essa passadeira com square. Ela é feita com oito square, é uma passadeira simples. Olha, eu fiz com a cor cru, um vermelho com brilho e esse verde. Ela ficou com oito square, ficou boa de tamanho, a medida dela ficou um metro e dez de comprimento por 42 centímetros de largura. Ficou muito bom o tamanho dela. Eu vou filmar mais de perto pra vocês verem, o bico é um bico simples. Olha. Uma coisa, uma dica que eu queria dar pra vocês, pra quem não sabe ainda, né, porque tem muitas que já sabem. Pra o trabalho não ficar torto, gurias, eu fiz três carreiras de ponto baixo. Isso aí eu aprendi com o professor Samuel. Fiz três carreiras de ponto baixo. Aí ele fica bem retinho, olha, tu larga no chão, ele fica bem sentadinho. Fica perfeito. Eu gostei muito dessa passadeira. Eu já fiz várias, né, mais uma. Eu não tenho venda pra ela, vai ser pronta entrega também, né, gurias? Por enquanto não tenho nada de venda. Mas vai ficar pronta entrega. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É mais um vídeo, né, pra começar a semana. Graças a Deus. Agora eu vou ver se faço um jogo de banheiro pra mim, né? Mas aí eu vou falar pra vocês, tá bom, gurias? Deixe um comentário, deixe um joinha pra me ajudar. Assista a propaganda até o final. É duas propagandas no começo e duas no fim, tá bom? Eu fico agradecida. Pra quem quiser me seguir no Instagram, no meu Instagram é isabel__trombini. Tá, gente? Vão lá, me sigam que eu sigo vocês também. Aí quem quiser falar comigo, fala diretamente no direct. Tá, gente? Eu espero que vocês gostem desse vídeo. É uma passadeira simples. É fácil de fazer. É com square. Ah, gurias. Achei muito bonita. Tá bom? E é isso daí. Que vocês tenham uma semana abençoada. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tá, gurias? Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Vou deixar mais um. Filmar mais de pertinho pra vocês verem. Ó, a alegria. É simples. Eu fiz um biquinho simples, ó. Um square. Um square. E é isso daí. Tá bom? Beijos, gurias. Muito obrigado por quem assistiu até o final. Beijos. Fui. E aí, eu fiz um biquinho simples. E aí, eu fiz um biquinho simples. E aí, eu fiz um biquinho simples.